Boa noite pra gente que sobreviveu ao olhar de Hihi, Rihanna, ontem no show do Super Bowl. O que foi aquilo, gente? Eu sou a Carol Costa e essas são as notícias do dia. The Flash, Guardiões da Galáxia 3 e mais trailers são lançados no Super Bowl 2023. Figurantes de Coringa 2 denunciam falta de intervalos a sindicatos de Hollywood. Gina Ortega conta que não tinha tempo de dormir durante as filmagens de Gondinha. E Leslie Grace rebate a alegação de que Batgirl prejudicaria DC. Os figurantes trabalhando no set de Coringa 2 denunciaram a produção ao SAG, o sindicato dos atores de Hollywood. Ortega respeitar o direito dos trabalhadores e intervalos e pausas para ir ao banheiro. Segundo o TMZ, os figurantes do filme foram obrigados a trabalhar por horas sem pausa e sem direito a sequer tomar água, enquanto a equipe acertava os detalhes técnicos e de câmera para que o diretor Todd Phillips pudesse finalmente gritar ação no set. Ainda de acordo com a publicação, o SAG recebeu as reclamações dos figurantes e está em contato com a produção do longa para conduzir uma investigação. O sindicato vai passar a monitorar o set para entender melhor a situação. As filmagens de Coringa 2 estão acontecendo no lote da Warner Bros, na Califórnia, com previsão para durar cinco semanas. Joaquin Phoenix, de volta como personagem principal, e a Lady Gaga estrelam na produção. Quem também falou sobre as dificuldades que passou em set foi a Dina Ortega. A atriz confessou que durante as filmagens de Vandinha, ela chorava histericamente em ligações com o pai por não ter tempo para descansar. Durante o evento promovido pela Netflix em Los Angeles, ela contou como eram os seus dias. Ela disse, Minha rotina era chegar aos set duas horas antes do começo das filmagens, gravar por 12 ou 14 horas, depois ir para casa e entrar em um Zoom para ler alguma aula de violoncelo ou esgrima. Dina ainda acrescentou que grande parte da pressão em torno do trabalho foi colocada por ela mesma. Por exemplo, o produtor Tim Burton disse à atriz que ela não precisava aprender o violoncelo para as cenas em que a personagem toca um instrumento. Mas ela queria estar o mais preparada possível. Leslie Gracie respondeu às declarações do novo chefe da DC, o Peter Safran, sobre a qualidade do cancelado Batgirl. Justificando a decisão de engavetar o longa mesmo após o fim das filmagens, Safran disse que ele era inlançável e prejudicaria a imagem da DC. Em entrevista à Variety, ela disse, Não estava completo quando eles cancelaram. Tinha muitas cenas que ainda precisavam ser editadas. O filme que eu vi, as cenas que estavam lá, era incrível. Havia muito potencial, na minha opinião. Talvez no futuro, alguns clipes apareçam por aí. Vale lembrar que o filme solo da Batgirl tinha lançamento esperado na HBO no fim de 2022. Leslie Gracie contra-scenaria com Michael Keaton e J.K. Simons no longa, que introduziria a versão da atriz para a Bárbara Gorda. E teve surra de trailers no Super Bowl. Quando a final da NFL foi ao ar na noite de ontem, os estúdios não economizaram e anteciparam as maiores estreias do ano. Começamos com um trailer bombástico de The Flash, com direito a Michael Keaton, com o traje do Batman e o retorno de Ben Affleck. A prévia trouxe um clima frenético em torno do herói vivido por Ezra Miller e revelou também os flashes em ação ao lado de Supergirl. Seguimos para o trailer de Guardiões da Galáxia, volume 3, onde a gente vê a equipe reunida em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket. E tem mais. Fomos apresentados ao novo vilão e vemos como será o esperado reencontro de Peter Quill e Gamora. Também teve prévia de Transformers, o Despertar das Feras, The Mandalorian, do novo Indiana Jones e por aí vai. Todos esses trailers você pode ver no site do Omelete. E aí, qual deles te deixou mais hypado? Conta aí pra gente nos comentários. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreva em todos os canais do Omelete no YouTube, siga a gente em todas as redes sociais e a gente se vê na próxima. Beijo! Tchau!